O projeto de geologia ecológico está aqui no New Ventures, por quê? Houve a apresentação do projeto no workshop em Manaus e ele foi selecionado para vir para a final em função disso. Isso se trata de um processo de inovação tecnológica. O senhor está pleiteando quanto de investimento e exatamente para quê? Uma base de R$ 750 mil para a implantação final do projeto, que já está em uma escala pré-industrial. Nós já temos a divulgação dele em vários estados do Brasil, alguns países da América do Sul. Inclusive eu recebi até um e-mail da Finlândia solicitando informações melhores para estar logo lá. Obrigado. 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 Obrigado.